Capitão Chaka, vamos dançar! Capitão Chaka, o governo está vazio! Não é burrinho e cabeça de bagre! Traga a mulher e chame os homens! Lula! Vou te pegar, essa é a galera do avião! Segui agora nessa nova onda, vamos virar, mas o ganho é uma caixão! Vou te pegar, essa é a galera do avião! Essa é a galera do avião, essa é a aventura que é pura emoção! Olha a onda! Olhou o seu pezinho Olhou o seu copinho dentro de que eu vou te chogar Olhou o seu rostinho Olhou a barriguinha, olhou o seu pezinho Olhou todo o copinho, deixa eu ver o cara Balança pra lá, balança pra cá, sacudinho tremeu, é me separar Balança pra lá, balança pra cá, sacudinho tremeu, é me separar O capitão andou, o mar do jantinho O capitão andou, o mar do jantinho E o capitão andou, o mar do jantinho Andou na prancha, cuidado do barro vai te pegar Andou na prancha, cuidado do barro vai te pegar Andou na prancha, cuidado do barro vai te pegar Andou na prancha, cuidado do barro vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Oi, amiga Essa é a galera do avião Se ligue agora nessa nova onda Somos piratas, o que vem na cação Oi, 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 oi Vou navegar Compreendo as ordens do meu capitão Capitão chaca, vem dançando com a galera Essa aventura que é pura emoção Olha a onda Onda, onda, 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 olha a onda Vai te molhar, vai te banhar, vai tacudir, vai abalar Olhou o seu rostinho Olhou a barriquinha Olhou o seu pezinho Olhou todo o copinho Deixa que eu vou te julgar Olhou o seu rostinho Olhou a barriquinha Olhou o seu pezinho Olhou todo o copinho Deixa que eu vou te julgar Começa pra lá Balança pra cá Sacudiu o tremeu É, me até parar Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu o tremeu É, me até parar Capitão andou O avião se criou Capitão andou O maruja se criou O capitão andou O maruja se criou Andou na prancha Cuidado do tubar não vai te pegar Andou na prancha Cuidado do tubar não vai te pegar Andou na prancha Andou na prancha Cuidado do tubar não vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 E aí